Música 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 O Ceguro Me deixa morar Nesse azul Me deixa encontrar Minha paz Você que é bonita de mim Só que nós pudessem saber Que eu sempre falo só de você Você sempre falo só de mim Eu sempre falo só de você Eu sempre falo só de mim Eu sempre falo só de você Eu sempre falo só de você Eu sempre falo só de mim 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 Aplausos 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Música 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 Música